Fala rapaziadinha, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Ontem saiu aqui a LDME Player Picker 86+, eu pedi pra vocês, filma essa bagaceira e me manda E vocês me mandaram, e nesse vídeo a gente vai fazer o react básico de 15 pacotes desse Vamos ver se a galera tá mitando ou não, bora abracinho, espero que vocês gostem Não esquece de deixar o seu like, e se você quiser participar do nosso grupo de trade Concorrer a 10 Fifas 21, link na descrição, bora pra cima Já começou, já começou, vamos ver O cara tirou o Messi e o Rashford O Messi e o Rashford E aí alguns falam, é lógico, que tem gente que não vai dar sorte, né mano É óbvio que tem gente que não vai dar sorte e vai tirar coisa ruim, né Mas cara, o Messi, mano, é o Messi, né velho É óbvio que tem que escolher o Messi, velho, vamos pro próximo logo Vamos lá, Fifinha não me decepciona Vamos lá, Fifinha não me decepciona, ele falou, vamos ver então Vamos ver, vai, abre o player pick, meu filho Vamos abrir o player pick, vai, foi, foi Cadê? Ih, decepcionou Decepcionou, hein cara Uma dica pra quando vocês forem abrir Quando vocês estiverem abrindo Eu vou mostrar um próximo pra vocês Pra que vocês notem quando vai vir Tots Dá pra ver a bordinha da cartinha Tots Do lado de fora ali do, 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 da, da, dessa Desse packzinho de player pick, né rapaziada Ó, vou mostrar pra vocês Olha aqui, apertei o options O último aqui é Tots, ó Porque aqui na bordinha, eu vou dar um zoom aí pra vocês verem Aqui na bordinha é azul, ó Então dá pra notar ali Que vai ser Tots O último era Tots, era o Varane Cara, o cara ficou louco, né Quando viu o Varane, mano Olha lá o Varanão É igual eu, foi bom pra caramba, né véi Vamos ver mais esse, ó Vou apertar options nesse também Pra vocês repararem aí como funciona, ó Apareceu os player pick Esse aqui, ó Aqui, o primeiro é Tots, ó Primeiro é Tots, esse aqui, ó Primeiro é Tots, o restante é ouro, ó Hernandês Vira aí, deu bom também Vamos pra mais um, vamos ver O negócio aqui é tão rápido que não dá nem tempo, tá rapaziada Esse aqui, ó Olha lá, o Van Dijk é Tots Que isso, cara Van Dijk e Griez, mano Quando é Tots, não mostra Mas quando é Tots, aparece Porque a carta Tots, ela é mais larga, mano Vamos ver esse aqui, então O cara tirou o Van Dijk, né, mano Esse aqui, olha lá O segundo Tots Cristiano Ronaldo, mano Cristiano Ronaldo Messi, Van Dijk Meu Deus, vocês estão de brincadeira, véi Na moral, vocês estão de brincadeira Tá muito bom esse DM, rapaziada Não tira nada, é realmente Quem tem azar, mano Não tem como, aí Você vê o Delete, ó Não tem como, mano É tipo assim, esses últimos DMs que aí vem mandando É uma chance gigantesca de tirar uma coisa boa, tá rapaziada Realmente não sai às vezes Porque a gente realmente tem um azarzinho de leve, né Olha lá, esse aí não tem Tots, ó Esse aí não tinha, ó Esse aí foi azarado, ó Esse aí deu pra ver Já dá pra ver então, tá, galera Quando vocês estão abrindo Se vai vir um Tots legal ou não, hein Segura essa dica aí, ó Primeiro Tots, o resto não dá pra ver lá Porque o cara não mostrou Mas foi o Salah, foi bom também, né Vocês estão vendo aí que até agora De todos que a gente mostrou Dois apenas que não veio nada de legal Que veio só jogador bem bochinho Pelo Web App aqui, pelo Compena Eu não vi ninguém mandando ainda Vamos ver como que é aqui, ó Inclusive tem gente mandando mensagem No WhatsApp dele lá, ó Cadê? Abriu direto, foi Sam Maximã Sam Maximã e Alex Teles Legal, né Sam Maximã é um dos melhores Se não, né Por alguns é até melhor o ponta O melhor ponta direita do jogo Porque ele é bugadão, né, mano É 5-5 e tudo mais Enfim, bora pro próximo Mais umzinho assim Vai dar pra gente ver bem quem é Tots, ó Não tem, não tem Tots Mas veio o Ribéry Não tinha Tots, mas veio o Ribéry Não veio o Ribéry Mais um aqui pelo celular Tá dando legal até agora, viu, velho Até agora Ixi, esse aí foi mais um que deu ruim, ó Esse aqui tá na campanha dos azarados, né, mano Esse coitado aqui tava na campanha dos azarados Mais umzinho Tots no último Olha lá, ó Werner Brabo o Werner, né, rapaziada Brabo demais o Werner, tá louco Esse aí Tots no segundo e Tots, né Lógico que é o Benzema, né, mano O Alex não dá, cara Podia dar pra escolher os dois, né E com esse, então, a gente vai chegando ao fim, tá, rapaziada Comenta aqui se vocês tiveram sorte ou não Eu particularmente gostei demais desse DME O vídeo, então, foi isso Deixa o seu like, se inscreve Ativa o sininho se você gostou do conteúdo Confere se você tá inscrito, tá, rapaziada Às vezes vocês pensam que estão inscritos, mas não estão Se por acaso, se quiser uma dica de trade graça semanal Também com unidade gratuita do Sparkle O link é na descrição É nóis aqui, dá abraço, tamo junto E eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho